Neste capítulo, o profeta propõe duas parábolas ou enigmas, a parábola das duas águias e da videira. O que significa tudo isto? Temos a resposta a partir do verso 12. A casa rebelde incluía aqueles entre os exilados em Telabib, que esperavam o sucesso da aliança com o Egito e a resultante queda do poder de Babilônia. Todavia, o capítulo mostra o juízo de Deus sobre Jerusalém por se revoltar contra Babilônia e se aliar ao Egito. Em meio a este relato que anuncia a instabilidade, o verso 22 tem uma promessa de restauração futura. O próprio Jeová tomaria um renovo do cedro e o plantaria sobre um monte alto e sublime de Israel. A predição se refere ao Messias. O toque final do relato está no último versículo. As nações vizinhas testemunhariam a restauração da nação de Israel e reconheceriam que todo poder vem de Deus. De forma silenciosa e paciente, o Senhor executa os propósitos de sua vontade, que assim também seja em nossa vida. Deus designa uma tarefa para cada nação e para todo indivíduo. A todos nós é permitido ocupar um lugar para cumprir o propósito divino. E neste plano divino de redenção, você também tem uma parte essencial. E então, o que você fará? Assuma a sua parte na missão de Deus. Ótimo dia para você!